Olá galerinha do canal, tudo bem com vocês? Júlio SP com mais um vídeo pro canal aí Galerinha, hoje eu venho trazer esses dois pacotes que chegou pra gente aqui Pacotes que chegou de fornecedor nacional aí, tá galerinha? Quer saber o que é? Já fica até o final, já vão deixando o seu like E já vão se inscrevendo, tá galerinha? Aqui na descrição também vão estar o nosso grupo do WhatsApp Pra você aí que quer as promoções aí diárias Pra você que quer ter aqueles ótimos cupons aí galerinha Vou deixar o link na descrição aqui do nosso grupo do WhatsApp, tá galerinha? Se tiver algum vídeo aqui no canal e você quiser os links atualizados Pede pra gente no nosso grupo do WhatsApp, tá galerinha? Vou deixar na descrição também pra você aí em 2022 Que quer sair na frente com uma ótima máquina aí, CPF, tá galerinha? Os juros dessa máquina aqui praticamente é das máquinas pra quem tem CNPJ Então já adquira a máquina da Tonko, o link vai estar aqui na descrição, tá galerinha? Pra você que quer ter esse ótimo cashback aqui ó Que vocês veem que vem chegando pra gente, vem caindo na nossa conta do canal aqui galerinha Vou deixar o link da cuponomia pra você ter de 3 a 5% de cashback aí Tanto no Shopee como no AliExpress e tem mais de mil lojas, tá galerinha? Então sem mais delongas, vamos pra abertura desse primeiro pacote aqui Galerinha, esse primeiro pacote que chegou pra gente aqui ó São adesivos do God of War, do PS2 aí ó Slim, tá galerinha? Paguei aqui ó, R$16,70 Veio lá de Belo Horizonte, Minas Gerais aí, tá galerinha? Ah Júlio, mas por que você adquiriu isso? Galerinha, eu tô com o PS2 aí pra vender do meu sobrinho Pra ir aqui na minha cidade, é difícil vender esses games aí Tipo assim, por ele ser um pouco antigo e por ser igual de todo mundo né galerinha Daí o que a gente fez? A gente saiu na frente Essa loja aqui, eu vou deixar o link dela na descrição Ela é uma loja especializada em games aí, tá galerinha? Daí aqui ó, vai ficar na frente do PS2 aí E aqui vai ser os cromos do controle, tá galerinha? Então eu já vou sair na frente aí na venda desse PS2 aqui galerinha ó Porque aqui ó, ele tá tudo riscado, olha como que ele tá ó Daí agora eu vou colocar essa capa nele aqui galerinha E o game já vai ser vendido bem rápido aí, tá? Vou deixar o link na descrição aí pra você aí Galerinha, a dica que eu trago nesse vídeo de hoje é muito top, tá? Pra você que trabalha com um game, já fica até o final, tá galerinha? Já fica até o final, já vão descendo aquele likeão lá, já vão se inscrevendo E esse outro item aqui chegou pra gente lá de São Paulo, capital, tá galerinha? Demorou apenas dois dias aí ó, pra chegar pra gente aí, produto que chegou muito rápido Paguei 12 reais, tá galerinha? Essas daqui são a caixa do game, tá galerinha? Geralmente, essa loja aqui galerinha, ela tem caixa do PS2, do PS3, do PS4 aí, tá galerinha? Então, pra você que tem um game parado aí, porque galerinha, vai vender esses games aqui Pra agregar valor, você tem que vender com a caixa, tá galerinha? Você vendendo com a caixa, você vai agregar muito valor mesmo, tá? Então, eu deixo essa dica pra você aí, vou deixar também o link na descrição E se não tiver na descrição, você chama a gente no WhatsApp aí ó E aqui a gente vai mostrar fornecendo o link dessas lojas ó, caixa fornecedor nacional Ó, olha isso Galerinha, eles mandam bem embalado mesmo, tá galerinha? Bem embalado mesmo, olha isso Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, depois com ela montada, tudo certinho Eu vou finalizar esse vídeo depois com ela montada, tá galerinha? Mostrando pra vocês aí se compensa ou não Isso daqui já agrega muito valor na hora de você vender E esse vendedor aqui galerinha, esse fornecedor, ele tem do PS4 aí ó Ele tem caixa do PS3 aí, caixas de qualidades, tá galerinha? Olha isso Já agrega muito valor na hora que você for fazer a venda do produto, tá galerinha? Meu irmão tava com dificuldade pra vender esse produto Olha aí, eu paguei aqui R$16,70 no Chromo e R$12,00 na embalagem aí galerinha Eu garanto que vai vender muito rápido Por quê? Isso aqui agrega muito valor na hora que for vender, tá galerinha? Eu vou montar a caixa pra finalizar o vídeo Mas pra você que quer adquirir aí ó O link vai tá na descrição, tá galerinha? Esse foi o vídeo de hoje E vou finalizar mostrando aí depois como ficou o Chromo E como ficou a caixa depois de montada, tá galerinha? Já vão deixando o seu like, já vão se inscrevendo Tchau, tchau, um forte abraço Fica aí com o conteúdo até o final Fica aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.